Música 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 Meu canal São vocês aqui hoje para começar uma nova série É uma série que é a série mesmo Eu vou ficar com uma série aqui no canal Um jogo que eu queria muito Só escutei a música É Eu tenho que falar para vocês O jogo está em português Nossa É o trovão Eu experim muito para esse jogo Vocês não sabem como Vou comprar todos os episódios ainda hoje Olha Max Tadinha Levante Max Levante Sério, levanta Você está acordado ou está tudo fechado? Está tudo fechado A Max está ali sofrendo novamente Onde estou? O que está acontecendo? Estou caindo na estoura? Como eu cheguei aqui? E onde está aqui? Espera, tem a casa de luz Estão todos os dias Estão todos os dias? Estão todos os dias Estão todos os dias? Vamos Vamos chegar lá então Olha que câmera bonita que bom mexer nela Sabe? É muito bom mexer nela Vamos continuando então Uma chuvinha não vai parar Max Calcium, não Olha lá o farol O famoso farol da morra Será que a Max Encontra lá, encontra o seu boy Aqui? Achei que dá pra me fugir dentro do cantinho Dá não Vamos lá, eu quero ir logo porque eu não tenho muito tempo pra ficar gravando Não tenho muita memória É Ô louco, uma fogueira Mano, já imaginei outras coisas Outras coisas, falou Cutsini Tadinha Holy shit Max, sai daí Nossa, ela vai ficar bem em frente ao tornado Nossa, que Alguma coisa voa Nossa, foi só falar Foi só falar Pera Tô arrumando aqui Pera aí Um pouquinho, gente Tive uma intenção Eu sei que é meio rolo Ficava gravando assim Mas não tem tempo pra gravar, tá bom? Não tem tripé Pronto Pronto Foi só falar que eu não vacinei ela Tá tudo bem Estou bem Que bom, Max Ah, tá Tadinha da Kate Essa aí é a boizinha A riquinha A chatinha Aí a chatinha Nossa Vamos olhar Ah, mano Tá linda 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 Tira uma selfie Não é mita ainda Ah Crianças Olha bem O que você fala comigo Vou botar com a minha salgadinha aqui Ah 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 Tchau, tchau.